Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse mini curso fantástico sobre a LC04 de 1990. Gente, papo reto com vocês, vocês podem procurar, não existe no mercado um curso sobre a LC04 da forma que o professor está explicando para vocês, cara. Aqui é para você aprender, você pode ter certeza. E essas aulas nossas da LC04 ajudam vocês também, claro, em outros concursos aí, agora na esfera federal, a lei 8.112, porque eu ensino a LC04 fazendo um comparativo do início ao fim da lei e, claro, com muitos exercícios. Hoje, nós vamos trabalhar nesse Instituto da Remoção. Gente, Instituto da Remoção é um instituto que sempre é cobrado em concurso público, é muito fácil, muito tranquilo, e eu tenho certeza que você vai aprender esse cara de forma definitiva. Bacana? Vamos começar hoje essa aula de uma forma um pouco diferente, através de um exercício, um pequeno exercício. Polícia Civil, Pernambuco, CESP 2014, cargo de investigador. Remoção é uma forma de provimento. Opa, parou. Professor, remoção, o que é remoção? Gente, remoção é você estar em uma unidade A, você é removido, por exemplo, para a unidade B, de uma entidade para outra entidade, de uma unidade para outra. Você é removido para outra unidade. Bacana, isso é remoção. Professor, provimento, o que é o provimento? É a forma de ingresso para o cargo público. Você é a forma de ingresso para o cargo público. Então, esse provimento, nós já estudamos em aulas anteriores, e vocês já sabem, é o Instituto do 4R ANP. Somente existe, somente essas formas de provimento. Professor, remoção é com R. Opa, não tem nada a ver. O 4R, vamos lá, reversão, recondução, readaptação e, nós temos o quê? Reintegração. Então, são as formas dos 4R. A é o quê? A é aproveitamento, N é nomeação e P, promoção. Ou seja, somente essas são as formas de provimento. Conclusão, se o examinador quiser confundir vocês, você não vai cair. Remoção não é uma forma de provimento. Então, já começamos a explicar para vocês um conceito importante para esclarecer. Logo, essa alternativa está errada. Essa alternativa está errada. Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Gente, outra coisa importante para vocês. A remoção está prevista no artigo 51. Vamos ler o artigo 51 e eu vou fazer uma explicação para vocês. Vem comigo aqui. Remoção é o deslocamento do servidor. Marquem essa palavrinha do servidor. Do servidor. A pedido ou de ofício. No âmbito do mesmo quadro. No âmbito do mesmo quadro. Com ou sem mudança de sete. Observada a lotação existente em cada órgão. Então, são três palavras que eu quero nesse momento que você grave. Deslocamento do servidor. Não do cargo. Pode ser dois tipos. Pedido ou de ofício. Que a gente vai detalhar um pouco mais. A pedida por vontade do servidor. E ofício por interesse da administração pública. Do mesmo quadro. Com ou sem mudança de sede. Observada a lotação existente em cada órgão. Bacana? Então, nós temos aqui a remoção. Professor, o senhor explicou, mas eu não entendi nada. Está bacana. Agora que você vai entender. Em prova de concurso público. É muito comum o aluno confundir a remoção com a redistribuição. Agora você não vai mais errar. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu tenho bastante conforto de explicar essas coisas aqui. Porque o professor foi superintendente e gestor de recursos humanos do Estado. Por muito tempo. Então, eu conheço bem. Vamos lá. Então, tem um órgão A. Um órgão qualquer. Pode ser estadual. Pode ser um órgão federal. Tem esse órgão A. Vem cá. Para que? Para você aprender. Como é que funciona a administração pública. Então, nós temos aqui. A unidade. Você. A. Nessa unidade A. Nós temos a seguinte situação do lotacionograma. Nós temos cargos. Previstos e criados em lei 10. E ocupados. E ocupados. Está certo? 10. No mesmo órgão, nós temos a unidade B. Cupim. Nessa unidade B. Está certo? Nós temos a seguinte configuração. Nós temos aqui cargos. Também 10. Só que ocupados, nós temos 3. Está aí. Professor, explica. Como é que acontece isso? Sim. Aqui é o filé mignon. Aqui é na capital. Essa unidade. Perto de tudo. De logística. Tem tudo. Esse B aqui, cara. Lá na fronteira. Longe de tudo. Situações de perigo. De risco. Penosas. Tudo. Então, ninguém quer ficar lá. Aí o que acontece? Vamos usar agora o Instituto da Remoção. Gente, a administração pública deseja remover duas pessoas de A para B. Por quê? Porque B está precisando, 3 está operando em situação precária. Então, tem que dar condições. Então, tem que cumprir a missão do órgão. E pode? Pode, por exemplo, a interesse da administração. Vamos fazer essa remoção aqui? Então, aqui, nós vamos ficar. Atenção. Quantidade de cargos? Continua 10. Quantos cargos ocupados? Agora, nós temos o quê? Oito cargos ocupados. Significa dizer que nós temos o quê? Duas vagas na unidade A desse respectivo cargo. Aqui, depois da remoção, quantos cargos nós temos aqui nessa unidade B? Permanece o 10. E aqui, nós temos ocupados. Agora, são cinco. Cinco servidores ocupados. Então, está aqui para vocês. Isso aqui é a remoção. É o deslocamento do servidor. Professor, manda agora a redistribuição. Vou mandar a redistribuição. Na redistribuição, vamos colocar cinco. Quero fazer a redistribuição de cinco servidores. O que acontece na redistribuição? Diferentemente da remoção, na distribuição, é obrigatório o deslocamento do cargo. Ou seja, vou fazer a redistribuição dessa unidade para aquela. Tem 10 cargos. Aqui vai ficar quantos cargos? Vão ficar cinco cargos. Aqui, quantos cargos? Quinze cargos. Por que 15 cargos? Cinco dessa unidade, foi para lá, ficou 15. Cinco mais dez, 15. Cargos ocupados. Vamos supor agora, aqui tinham dez cargos ocupados. Ficou cinco cargos ocupados. Nós tínhamos aqui três cargos ocupados. Como veio para cá, cinco cargos. Esses cinco cargos são todos ocupados. Então, nós passamos a ter o quê? Oito cargos ocupados. Então, isso é o instituto da redistribuição. A redistribuição, há o deslocamento, mas do cargo. E esse cargo pode ser deslocado, ocupado ou não ocupado pelo servidor. Na remoção, é apenas do servidor. Então, assim, esses institutos aqui, esse tipo de exemplo, ajuda vocês a entenderem como é que funciona o lotacionograma, como é que funciona a administração pública. Agora, vocês aí não vão mais esquecer o instituto da remoção nem da distribuição. Vamos agora para os artiquinhos. Bacana, 10, gostaram? Então, assim que funciona. Este é o padrão professor Luiz Antônio de ensinar em detalhes, com exemplo. Isso aí ajuda muito os nossos alunos. Ok? Bacana. Vamos lá. Então, vamos voltar. Então, na lei complementar 51, nós temos o instituto da remoção previsto no artigo 51. A remoção é o deslocamento do servidor. Se na sua prova colocado o cargo está errado. A pedido é uma forma ou de ofício, é outra forma. No âmbito do mesmo quadro, olha só, sempre no órgão A, com ou sem mudança de sede. Eu estava na unidade A, fui para a unidade B. Pode ser dentro do mesmo prédio, pode ser em sedes diferentes, como eu coloquei lá no caso de fronteira. Observada a lotação existente em cada órgão. Tem que ter vagas, senão não pode processar a remoção. Por isso que tem um famoso concurso de remoção na esfera federal. Um, de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade. Ou, no caso que eu utilizei, de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis com a situação funcional e a carreira específica do servidor removido. Então, está aqui para vocês. Professor, para fixar o conteúdo. Então, é o seguinte, atenção. As questões de prova sobre remoção, normalmente, tentam confundir com a redistribuição. Remoção, deslocamento do servidor. Distribuição, redistribuição, deslocamento do cargo. E esse cargo pode estar ocupado ou não. Ocupado ou não. Ele vai ser redistribuído. Hipótese de remoção, sempre duas. De ofício, de interesse da administração ou a pedido, que é a pedido do servidor. De redistribuição, apenas, sempre, sempre de ofício. Bacana. Vamos continuar. Parágrafo primeiro. Ele vai tratar sobre a remoção a pedido. A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação do laudo pericial emitido pela Corregedoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração, SAD, bem como a existência de vagas. Bem como a existência de vagas. Nós já falamos para você a possibilidade de remoção. Bacana, então, isso aqui é a remoção. O que ele está falando aqui? O parágrafo está concedendo um benefício para os servidores públicos estaduais nessa situação de motivo de saúde do próprio servidor, do cônjuge, companheiro ou dependente, ele solicitar essa remoção. Professor, eu não estou entendendo, cara. É muito simples. A mamãe do fulano de tal está todói. Ele está em uma situação totalmente diferente. Está longe. Está em outra cidade, outro município. O que ele fala? Poxa, eu vou pedir a remoção para tratar, para cuidar, dar assistência para a minha mãe. Pode, pode. Então, benefício aí. Mas tem dois critérios para processar esse pedido. Primeiro, aparecer lá da Corregedoria. Dependente, fica com a apresentação do laudo da perícia e a existência de vagas. Então, se lá tem vagas. Lembra do exemplo que eu passei? Cargo, vaga. Se lá tem vaga e ele passou na perícia, você tem um benefício aí que pode ser exercício. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo diz o seguinte. A remoção para outra localidade baseada no interesse público será devidamente fundamentada. E aí, professor? Aí você vai ter que anotar esse cara aqui. O parágrafo segundo chama-se a remoção de ofício. Então, é o seguinte. Lembra do exemplo que eu passei para vocês? A unidade A, que tinha 10 cargos e os 10 estavam ocupados. A unidade B, que tinha 10 cargos e apenas 3. Certo? Eu vou fazer a remoção de ofício. Ou seja, a administração pública, independente da vontade do servidor. O serviço público está acima da vontade dos seus agentes e a vontade do servidor. Eu vou remover. Só que essa remoção, isso já caiu em concurso. Ele tem que ser fundamentada. Ah, eu vou fundamentar, vou fazer essa remoção. Por quê? Vou fazer essa remoção porque lá é o cara. Lá tem 10 e 10 ocupados. Aqui, né? Lá tem 10 e 3 e lá o serviço está parando. Estou precisando de gente. Então, eu vou efetuar essa remoção. Por que, professor, tem que ser fundamentado? Isso aqui é todo um sistema protecionista que nós temos na relação ao servidor público, mas justificado. Por que isso? Porque pode ocorrer perseguições. Ah, eu ocupei a chefia. Eu não quero esse cara aqui perto de mim. Ele perturba. Meu sangue nunca bateu com o dele. Vou sacanear esse cara. Manda lá para a fronteira. Pega e manda para o cara. Então, esse aqui é um dispositivo para evitar esse tipo de comportamento. Exercício. Exercício comigo. INSS CESP 2016, cargo de técnico. Inclusive, esse exercício aqui é de uma prova de concurso público que nós fizemos uma campanha fantástica aqui no LAC Concurso. Esse concurso aqui do INSS nós tivemos mais de um milhão de inscritos. Eram 2.200 vagas e nós aqui do LAC Concurso nós tivemos 206 alunos aprovados dentro do Mundo de Vagas. Isso aqui traz muita felicidade. Vem comigo. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situado em outro município, para acompanhar a sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração. Parou. Então, é o seguinte. A esposa do cara foi removida no interesse da administração. Julgue o item seguinte à luz do disposto da Lei nº 8.112, de 1990. É correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, olha aí, determinado servidor. Então, o homem tenha sido removido. Então, ele foi removido. Ok? E ele foi removido. Ele foi removido. Porque a esposa dele foi. Mas ele... É correto inferir que o interesse da administração na remoção do servidor, desse cara aqui, pois é um ou dois requisitos para a sua concessão. Aí, é o seguinte. Vamos lá. Vem comigo aqui. Primeira coisa. Interesse da administração, ela é o quê? De ofício. Bacana. É de ofício. A de ofício tem que ter o quê? A fundamentação. Bacana. Fechou. Só que esse cara aqui, ele foi removido, mas não foi por interesse da administração. Foi o quê? A pedido. Então, a alternativa está errada. Ela foi a pedido. Agora, se a questão trocasse aqui, remoção da servidora, ela estaria correta. Da mulher. Porque a mulher, ela foi removida por interesse. Então, a questão está errada. Ela está errada. Foi a pedido. Nós estamos estudando. Atenção, vem comigo. Faz parte do exercício ainda. Vem comigo. Nós estamos estudando a lei 8.000... 8.000... A LC 04. Só que lá na lei 8.812, que é essa questão, nós temos três tipos de remoção. Temos lá, primeiro, a de ofício, que é igual a 04. Nós temos aqui a pedido, que é igual a 04. E nós temos o outro dispositivo, que é a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. E uma das hipóteses desse item 3 é esse do exercício. Bacana? Na nossa lei, na lei 04, tem a previsão do item 1 e do item 2. O item 3, ela está muito condicionada aí, a remoção acontece. Claro que acontece, mas dentro das leis de carreira, estão previstos esse dispositivo do item 3. Bacana? Fechou. Continuando. Artigo 52. O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova cidade, não existir estabelecimento com gênero oficial reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo. Ou seja, o artigo 52 trata da remoção do servidor estudante. O que é isso? É um benefício que a lei de carreira está fazendo para o estudante. Ou seja, o Estatuto do Servidor Público Estadual do Mato Grosso, ele visa, ele tenta proteger a produção de conhecimento. Então, diz o seguinte, no artigo 52 do cara, você foi removido, só que você está estudando. E lá no local que você foi removido, na cidade, no município, enfim, não tem curso com gênero oficial. Então, o que acontece? Essa sua remoção, no caso que deve ser o caso de ofício, ela vai ficar o quê? Suspensa. Quer ver? Reconhecido. O ato que remover, se não existir, reconhecido é aquele ato, interessado, matriculado, permanecendo. O ato que remover o servidor estudante de uma para a outra ficará suspenso. Suspenso para o quê? Não prejudicar o conhecimento do servidor. Então, ele fica suspenso. Parágrafo primeiro do servidor estudante. Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante dois anos consecutivos. Ou seja, ele foi removido, opa, não vou não, estou estudando, porque lá não tem a minha escola. Bacana. Só que, nesse percurso, se ele concluir o curso, vai ser efetivado. Efetivar-se-á. Deixar de cursá-lo. Desistiu. Vai voltar. E se for reprovado durante dois anos? Faz sentido. Vem comigo aqui. Parágrafo segundo. Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua frequência regular no curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado. Então, está aqui para vocês. o servidor estudante. Vamos fazer um exercício. Exercício bacana esse. Um exercício top. Olha só. Para o cargo de juiz. TRT, Sexta Região, FCC, cargo de juiz. Sandro, vem comigo aqui. Servidor público, ocupa o cargo efetivo de engenheiro. integrante do quadro de autarquia federal responsável pelos sistemas de transporte rodoviário. Tendo em vista a sua classificação no concurso público de ingresso, Sandro teve a oportunidade de ocupar o cargo lotado em unidade regional da autarquia, localizada próxima à cidade onde reside. Ponto. Parou. Vamos explicar aqui. Então, o Sandro passou no concurso público, ele passou muito bem. Na hora que ele foi escolher o local de lotação, ele escolheu uma cidade próxima da sua. Deu certo. Então, está lá estudando, está trabalhando perto da sua residência, é uma comodidade, ele gosta, está feliz. Só que é o seguinte, olha o que acontece. Ocorre que, no decorrer do tempo, diversos cargos do quadro de engenheiros da autarquia ficaram vagos em função de aposentadorias e desligamentos, prejudicando atendimento em determinadas localidades. Ok. Então, o que acontece? Sandro está lá, na sua unidade perto da sua casa. Só que é o seguinte, tem umas unidades, tem outras unidades que estão precisando do Sandro. E aí? Aí ele manda o comando da questão. Considerando as disposições da Lei Federal 8.112, Sandro, Sandro, vamos lá. 8.112, mas isso aqui é um caso que aplica-se também na LC04, que é objeto dessa aula. Isso aqui também aplica-se a qualquer estatuto de prefeitura, estatuto de prefeitura, estatuto de qualquer estado. Todos têm esse dispositivo, que é a remoção de ofício. Letra A. Poderá sofrer remoção? Gente, Sandro pode ser removido? Pode. Remoção, nós temos dois tipos. A pedido, que é a vontade de Sandro, e outro de ofício, que é o quê? De interesse da administração. Então, ele pode ser removido. Caso, vamos colocar aqui, poderá sua rotação, somente poderá ser removido. Ok. Então, ele pode dizer, poderá ser removido, sofrer remoção? Pode. Qual que é o tipo? De ofício. De ofício, ok? No interesse da administração, ainda com a mudança de sede. Ou seja, nós já encontramos aqui o gabarito, é a letra A. É exatamente esse instituto, essa ferramenta, esse dispositivo que Sandro irá sofrer. Ele pode sofrer remoção de ofício, no interesse da administração, ainda com mudança de sede. E, claro que nesse caso aqui, ele vai fazer jus a ajuda de custo para arcar as suas despesas. B. Caso removido de ofício, pela administração, para outra localidade, terá prioridade para a recondução, a lotação. Parou. Recondução não é o instituto. Recondução é para aqueles inabilitados em estágio probatório. Está certo? Então, está errado. Vamos lá. C. Poderá ter a sua lotação alterada para outra sede. Não é a lotação alterada. E tem que ser o quê? Removido. Não existe essa de alterado. Então, a letra C está errada. A letra D. Somente poderá ser removido a pedido. Errado. Existe a faculdade de ser removido a pedido, que é a vontade dele, ou a de ofício, que é o caso. C. E. Somente estará obrigado a exercer suas atribuições em localidades diversas de sua lotação original, na hipótese de redistribuição do seu cargo. Está errado. Somente estará desobrigado a exercer. Ele também está errado. Por quê? Na redistribuição ele vai também. Na segunda parte aqui está certa. Agora, o seguinte. O que acontece aqui? Ele está obrigado a obedecer o Instituto da Remoção de Ofício. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Bacana? Gente, vocês podem ter certeza que vocês aí tiveram um excelente conhecimento de remoção a pedido e remoção de ofício. Diz comigo aqui. Olha só. Se quem ama, cuida. Muita gente deve me amar. Olha só. Irônico, não é? Porque o que tem de pessoas cuidando da minha vida não é brincadeira, não é? Rapaz, parece brincadeira, mas isso aqui é verdade, cara. Presta atenção. Tem muito mais pessoas preocupadas contigo que você possa imaginar, cara. Então, cuidado, hein, cara. As pessoas cuidem da sua vida aí. Pode ter certeza, ok? Gente, forte abraço. Fico com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.